Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal que foi criado para abençoar sua vida. Antes de começarmos a falar sobre o nosso assunto de hoje, preciso te dar algumas instruções importantíssimas para nós. Primeiro, é fundamental que você assista esse vídeo até o final. A transformação que você procura está na perseverança que você assume. Os pontos mais importantes estarão no final do vídeo para aqueles que forem até o fim. Segundo lugar, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e já deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu quero construir um ambiente de cada vez maior interação com vocês. Podem dar sugestões, feedbacks ou relatar o que vocês têm aprendido aqui nesse canal. Quanto mais pessoas curtirem o vídeo, mais pessoas vão receber essa palavra. É um método que você pode usar para evangelizar outras pessoas. E o vídeo de hoje são os 10 mandamentos para um pregador. Vou usar 5 hoje, no próximo vídeo mais 5. Primeiro mandamento, conheça a sua Bíblia melhor. É um conselho que Sinclair Ferguson disse que se conhecêssemos melhor a Bíblia, ajudaríamos mais pessoas. Ou seja, eu digo que se conhecêssemos melhor a Bíblia, seríamos pessoas melhores e ajudaríamos as pessoas a serem melhores. É perturbador ver homens com algumas capacidades, habilidade de falar, personalidade carismática, uma boa voz. Mas eles não conseguem pregar as escrituras. Por quê? Porque eles não invadiram as escrituras. Eles não dominam a palavra, o texto bíblico. Então eles simplesmente são iletrados. Eles querem pregar a Bíblia sem serem devoradores de Bíblia. Segundo mandamento, seja alguém de oração. Você precisa sempre estar preparado para falar na igreja. Mas é no quarto que é o melhor preparo. O pregador precisa preparar o sermão para falar com a igreja. Mas é orando que você se prepara. Quando se estuda, se prepara o sermão. Mas quando ora, se prepara o pregador. Orando, Deus prepara você. Estudando, você prepara o sermão. Um dia, quando perguntado sobre o segredo do seu ministério, Spurgeon respondeu, meu povo ora por mim. Terceiro, não pare de olhar para Cristo. Sem uma centralidade na pessoa de Jesus. A pregação bíblica, paradoxalmente, pode não ser evangelho. Ainda que seja baseada na coleção quádrupla, que chamamos de evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Muitas pregações, até que baseadas no evangelho, tomam forma de uma centralidade de Pedro, João, Maria. Ou seja, quem é Maria? Quem é Pedro? Onde estão os José, os Pedro e os João de hoje? Mas a pergunta certa deveria ser, onde, quem e cadê Jesus nessa história? A verdade é que é muito mais fácil pregar sobre Maria, Marta, Tiago, do que pregar sobre Jesus. Irmão, é muito mais fácil pregar sobre escuridão, treva, pecado, do que pregar a Cristo. Além disso, nossas estantes estão cheias de literatura sobre grandes personagens da Bíblia. Mas, um pequeno espaço. Alguns centímetros apenas, como disse em Clair Ferguson, de material sobre a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Interessante é que você foi chamado para pregar o evangelho e você não fala do Salvador. Isso é incoerente. Quarto mandamento, seja trinitariano. Em algumas igrejas, não há um domingo em que a congregação não confesse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, é comumente reconhecido que no cristianismo ocidental, temos uma tendência especial ao unitarismo explícito. Ou seja, só o Pai, só o Filho, só o Espírito. O liberalismo gosta de colocar só o Pai, tudo é o Pai, tudo é amor. O evangelicalismo brasileiro, Jesus, Jesus, Jesus. E aqueles que gostam muito de poder e dons, só falam do Espírito, do Espírito, do Espírito. Aqui é uma preocupação. É uma sensação de que aqueles que pregam estão pensando na trindade mais de modo especulativo do que prático. E aí, eles perguntam, como que eu vou pregar a trindade? O que a gente pode fazer como resultado de escutar uma pregação que enfatize Deus como trindade? Pelo menos uma. Interiormente, se prostrar em adoração ao Deus cujo ser é tão inefável, um Deus incompreensível para a nossa pequena mente, que apesar disso, busca comunhão conosco. Um Deus inexplicável é um Deus adorável. O evangelho de João mostra que Jesus se dedicou em suas horas, suas últimas horas de sermão com os discípulos, a ajudá-los a entender Deus como trindade. E isso é o centro da sua mensagem, quando sua vida terrenal estava se findando. Medite João 13 a João 17. Leia Paulo e você verá de modo evidente que a compreensão de Paulo do evangelho se baseava na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. O povo que nos escuta precisa saber que a comunhão com o Pai e com o Filho é através do Espírito Santo. E por que a gente sabe disso? Porque Paulo pregou e escreveu. Quem te escuta vai saber sobre a trindade. Em último lugar, use a sua imaginação. Toda boa pregação envolve imaginação. Nenhum grande pregador tem falta de imaginação. Você pode ir mais longe em entender o que eu estou querendo dizer. Ame o Senhor com toda a sua mente. E ao mesmo tempo, se você imagina, você estará amando o próximo. Porque através da sua imaginação, você facilita a mensagem para a compreensão deles. Existem diversos de gêneros literários na Bíblia. Isso é imaginação. Poesia, narrativa histórica, diálogo, monólogo, história, visão, profecia e assim por diante. Nenhum autor bíblico tinha uma imaginação idêntica ao outro. Veja os perfis de escrita. Por quê? Porque tinham suas imaginações e Deus se valeu disso. Nossos dicionários dão definições de imaginação. Mas o que todos concordam é que a imaginação é comum a todos. Todos nós pensamos, podemos pensar para fora de nós mesmos. A gente pode pensar de maneira diferente, centralizado em uma só verdade. Definições, ideias, inventar, exercitar, desenvolver o poder criativo da mente. A gente pode, a gente consegue. A imaginação na pregação significa ser capaz de entender a verdade o bastante para traduzi-la, transpô-la de uma linguagem para outra, do tempo passado para o tempo presente. Isso permite que as pessoas vejam e entendam o significado da palavra e sintam o poder da palavra, sintam na pele, sintam nos olhos e chorem, agarrem a palavra pregada e saiam dali amando Deus. Imagine, use a imaginação, gesticule, coloque no retroprojetor, faz alguma coisa. O Itterfield fez isso. Ele pregava com muito drama. Alguns até diziam que ele exagerava, mas ganhava milhares e milhares de almas para Jesus. Não adianta ser erudito, porém retraído, relutante em criar, em fazer algo para que a palavra penetre na mente das pessoas. Pastor, como eu treino minha imaginação na pregação? Prega para você mesmo, prega para você mesmo, para na frente do espelho, fecha o carro e se olha ali no espelho, começa a pregar, gesticule, assista pregadores pentecostais, assista pregadores fervorosos, veja o tipo de esboço, o material que eles usam, o nome de pessoas que eles citam. Que Deus abençoe você e te espero para o próximo vídeo, a segunda parte dos mandamentos do pregador.